É a maior alta dos últimos 18 anos. O valor do aluguel em todo o país fechou 2020 23,14% mais caro, puxado pela alta do Índice Geral de Preços de Mercado e GPM. Em dezembro de 2019, nós trabalhamos com o índice em torno de 7%. Então, você vê de 2019 para 2020, início de 2021, 23%, realmente é uma coisa que ficou, assim, fora do imaginável. Por causa da pandemia, muitos inquilinos conseguiram descontos no valor do aluguel devido às dificuldades financeiras. Mas a situação ainda é incerta e o anúncio desse aumento preocupa muita gente. Para se ter uma ideia, um contrato de aluguel no valor de 2 mil reais passaria a custar 2.463 reais caso fosse aplicado o reajuste do IGPM. Aquela pessoa que está se sentindo que aquele índice vai ficar muito aquém do valor que ela pode pagar, ela vai procurar a imobiliária, vai procurar o corretor e pedir uma avaliação daquele imóvel atual para ver quanto que está os parâmetros naquela região. E dentro daquilo, encontrar um valor que fique bom para o locatário, fique bom para o locador, procurando, assim, fazer um equilíbrio contratual. A opção para alguns tem sido procurar outros imóveis com aluguel mais barato. Foi o caso da Poliana, que há dois meses se mudou com a família de uma casa para um apartamento. Além de buscar mais segurança, ela conseguiu negociar um valor mais baixo. Nesse tempo de pandemia, tivemos crises, comércio, crises no trabalho e tudo. Então, isso ajudou muito, facilitou muito a nossa negociação com o proprietário, que entendeu a situação e nós tivemos esse desconto de 20% ou 25%, se não me engano, em cima do valor do aluguel do imóvel. Para o administrador e gerente imobiliário, nem sempre a mudança de imóvel pode ser a melhor solução. As pessoas que moram em apartamentos, por exemplo, analisar, perguntar no prédio se realmente tem imóvel desocupado, quanto que está sendo alugado, para saber mais ou menos se o índice está elevando o valor do aluguel àquele valor de mercado. E sim, procurar a imobiliária ou, no caso de locações com o proprietário, procurar ter uma conversa, levar em conta o bom senso, o momento que nós estamos passando, economicamente falando. O advogado, especialista em direito imobiliário, fala que o melhor caminho é a negociação de valores entre inquilino e dono do imóvel. Se não se chegar a um acordo, o caminho vai ser o Poder Judiciário, a Justiça, para aqueles inquilinos que reúnem as condições que são exigidas para uma ação revisional de aluguel. Nessa hipótese, então, é preciso que se consulte com um advogado atuante no setor imobiliário, para que ele identifique, caso a caso, a viabilidade ou não da propositura dessa ação revisional de aluguel. Obrigado. Obrigado.